A Bíblia disse, os pecados de Sodoma afligiam diariamente a alma justa de Ló, e como que a alma do homem era justa, e ele olhava para os pecados da terra, e conhecia aquilo que estava errado, que eles estavam agindo mal, e todavia sem coragem de defender sua convicção. Não é de se admirar que todo o mundo se tornou uma Sodoma e Gomorra, e como que os Ló's de hoje, em toda a nação e ao redor do mundo, estando nas igrejas, que estão convencidos de que Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que seu poder é tão real hoje como sempre foi, sem coragem de se levantarem no púlpito, e denunciarem o pecado, por causa de alguma barreira, que os excomungaria, de um companheirismo ao qual se uniram. Ainda volta ao sangue de Jesus Cristo, o único remédio. Por quê? Por quê? Aleluia! Aleluia! Precisamos sair de fazer descer um pouco do Espírito Santo à moda antiga e derreter esses velhos necrotérios. É disso que precisamos por aqui. Amém! Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem, prefiro ter uma antiga experiência. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça seu abecedário e o leve aqui até uma encosta perto de um velho tronco em algum lugar. e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos. A mandá-lo para todas as escolas que há no país que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém! Isso mesmo! Sim, senhor! O que vocês precisam é de um pregador matuto de religião, uma moda antiga sem impedimento que mata o pecado. Que pregue a verdade e baseie no que Deus disse que é a verdade e liberte o povo. Amém! Amém! Não sou rude não tenho intenção de ser mas, irmão, é hora de fazer tornar preto, preto e branco, branco. Sim, senhor! Sim, senhor! Você terá Deus em seu arraial e ouvirá o grito novamente no arraial do rei quando tiver consertado isso. Amém! E aí Legenda Adriana Zanotto